Hoje é dia de falar do filme novo do Will Smith. O meu nome é Marcos Lázaro e esse é o Nerdista. Eu acho que não é tão novidade pra vocês que o Will Smith estará no Brasil semana que vem na Comic Con Experience. É evento esse que o Nerdista não estará presente dessa vez. Uma pena, mas tá todo mundo falido aqui, né? Então vai ter que ser no próximo ano. Mas voltando ao assunto do vídeo de hoje, o Will Smith marcará a presença do evento ao lado de seu companheiro de cena, Joel Edgerton e também do diretor David Ayer. Os três eram parte do enorme painel da Netflix pra falar um pouco sobre o seu recente trabalho Bright. A história do filme é ambientada num mundo cheio de elementos fantásticos, onde os personagens centrais são o Ward, um humano vivido ali pelo Will Smith, que é especializado em crimes mágicos. E também Nick, o seu parceiro, um orc interpretado por Joel Edgerton, que é o primeiro de sua raça a entrar pra força policial. Os dois são chamados pra uma emergência e ao chegar lá encontram Tika, uma jovem elfa que tem em mãos uma varinha mágica que, como eles mesmos dizem, é uma arma nuclear que pode realizar desejos. A partir daí, os dois se veem metidos numa treta muito grande buscando proteger a Tika e ao mesmo tempo evitando que essa varinha caia em mãos erradas. Proteger a Tika. Fazer o quê, né? Sabe aquele filme onde um policial tem de defender a testemunha de tudo e de todos? Pois bem, é a mesma coisa, só que com orcs, elfos, fadas e uma pancada de coisa muito absurda. O roteiro ficou por conta de Max Lenz, do bom filme ali, O Poder Sem Limites, enquanto a direção ficou nas mãos de David Ayer, né? Aquele mesmo Desquadrão Suicida. É uma cilada, viu? Esses dois são os responsáveis por esse que se tornou uma das maiores apostas do serviço de streaming, pois estima-se que é o filme mais caro produzido por eles, tendo um orçamento de aproximadamente 100 milhões de doletas. Levando em conta que a Netflix sempre tem problemas pra lidar ali com a distribuição de suas produções fora da plataforma, é um risco muito grande que eles estão correndo. Por essas e outras, eles já estão negociando possíveis acordos com grandes empresas de cinema para exibirem o seu filme, facilitando assim, quem sabe, uma indicação ao Oscar, que é tudo que eles mais querem. Chegar lá e calar a boca da academia, né? O primeiro trailer foi lançado na San Diego Comic Con e pegou todo mundo de surpresa. Com uma ambientação bem natural, Bright nos mostra como seria um mundo onde coexistem tantas criaturas de diferentes espécies, dando um certo destaque ao preconceito que os orcs sofrem. No trailer não fica claro que todas as criaturas sofrem esse preconceito. Eles mostram apenas a visão do orc interpretado pelo Edgerton. Eu achei interessante eles abordarem isso ainda mais com Will Smith sendo parceiro dele. O cara é negro e todos nós sabemos que por mais que alguns não queiram ver, o preconceito ainda existe. E supostamente nessa história os negros ali não lidam mais com o racismo, porque a população encontrou novos alvos. Se eles souberem trabalhar bem essa crítica social dentro da história, já é meio caminho andado pra esse filme ser muito fora, galera. Mas o filme não terá apenas esse serviço de utilidade pública, mas ele também tem tudo pra ser uma super produção da Netflix, mostrando que eles estão realmente focados em produzir mais e mais conteúdos autorais de todos os gêneros. Me arrisca dizer que se Bright for um bom filme, e também for bem recebido pelo público, existem grandes chances de se tornar a primeira franquia de filmes deles. É um universo que pode ser muito explorado se souberem fazer isso direitinho. E pra vocês terem uma ideia, muitos já fazem a comparação de que Bright é como se fosse uma mistura entre Bad Boys e MiiB. São dois excelentes filmes, e se o Wire conseguir pegar o que cada um deles tem de bom, eu já sei que eu vou adorar. Ainda mais que o elenco ali conta, além do Will Smith e do Joel Edgerton, com Icky Barry Holtz, Edgar Ramirez, Brad William Henke e Noomi Repace. Cara, Noomi Repace. Essa mulher é muito foda. Muitos estão com o pé atrás, mas eu tô bem esperançoso. E vocês? O que vocês estão achando disso tudo? Os trailers agradaram ou não? Acham que é uma boa aposta da Netflix? Diga pra mim aqui embaixo nos comentários pra gente trocar aquela ideia marota de sempre. E se você tá afim de comprar quadrinhos e mangás da hora, confira o site da Mandrake Comic Shop, nossa querida parceira, tá aqui na descrição. Mas se você for de Goiânia, não custa nada, dá um pulo aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Tem até um arcade muito foda aqui pra galera jogar à vontade. E aí, eu vou ficando por aqui. Confira o vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Se inscreva no canal. Tchau.